Dando continuidade à nossa websérie, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco da economia da floresta. Como que trabalhar com a floresta pode trazer benefícios à sociedade sem agredir o meio ambiente. Então curta, compartilhe, comente e vem com a gente nas nossas redes sociais. Olá, estou aqui na região de Vázia Estuarina do Rio Amazonas, mais precisamente às margens do Rio Chato, no município de Gurupá. E venho através deste vídeo falar um pouco da parte econômica do manejo florestal. Afinal, quais os benefícios gerados para a população? É o que eu vou tentar mostrar para vocês agora. O manejo florestal aquece a economia da região, gerando emprego e renda. Estima-se que para cada emprego indireto, é gerado dois empregos indiretos. Ou seja, para cada pessoa que é contratada para realizar alguma atividade dentro do manejo florestal, como o mateiro ou o engenheiro florestal, são gerados dois empregos indiretos. Que são empregos que não estão diretamente relacionados com a atividade do manejo florestal, mas foi influenciado por ele. Com isso, ocorre o aumento de oportunidades na região, assim como da movimentação financeira. Com o aumento da renda familiar, consequentemente há o aumento do poder aquisitivo. Deste modo, o comércio passa a vender mais, o que possibilita a geração de empregos indiretos. E a infraestrutura da região passa a ser melhorada, tornando-a mais atrativa para investidores locais, levando à melhoria da qualidade de vida da população que vive na região e em torno, estimulando a economia com produtos e serviços oriundos do manejo florestal. Deste modo, pode-se dizer que o manejo florestal, realizado obedecendo todos os critérios técnicos e científicos consolidados, gera economia com responsabilidade socioambiental. No entanto, o Estado precisa viabilizar a aprovação dos planos de manejo dentro dos critérios técnicos estabelecidos, e exercer a fiscalização, para que estes planos sigam os critérios técnicos e a legislação. Deve haver também o incentivo à capacitação dos profissionais atuantes na área, de preferência da própria região. Neste ponto, é fundamental o papel das escolas técnicas e universidades. Além disso, a população deve ter acesso à informação, para que a própria população das áreas manejadas passem a atuar como agentes fiscalizadores. E não se esqueça, manejo florestal não é desmatamento. Manejo florestal é o uso da floresta de forma racional. Manejo florestal é sustentabilidade. Manejo florestal é sustentabilidade. Manejo florestal é sustentabilidade. Manejo florestal é sustentabilidade. Legenda Adriana Zanotto